Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Correios vão cortar cargos de chefia e devem reabrir programa de demissão. Informação foi dada ao G1 pelo presidente da estatal, Guilherme Campos. Empresa enfrenta prejuízo bilionário e busca adesão de 8 mil funcionários ao PDI. A reestruturação dos correios, proposta nesta semana, prevê o corte de um número significativo de cargos de chefia e gerência, afirmou ao G1 o presidente da estatal, Guilherme Campos. Com as mudanças, afirmou Campos, a empresa deve reabrir na próxima semana uma nova rodada do programa de desligamento incentivado, PDI. Seria a terceira rodada do PDI. Estamos vendo a possibilidade de reabrir o PDI. Já chegou a demanda após a reestruturação da empresa, disse. Segundo Campos, muita gente que estava confortável dentro da empresa com as gratificações pagas começou a ponderar a opção pelo PDI após o anúncio dos cortes. Com a terceira rodada, disse Campos, os correios esperam superar a meta inicial, que era a adesão de 8 mil funcionários no PDI. Até agora, cerca de 6,5 mil servidores da estatal já entraram no programa. Na primeira rodada, foram cerca de 5 mil funcionários e, na segunda, que foi finalizada na semana passada, foram 1.500. Campos explicou que será preciso esperar o resultado final do PDI e os avanços obtidos com a reestruturação antes de se falar em demissão de servidores concursados. Economia. A reestruturação dos correios faz parte de uma ação para trazer as contas da estatal para o azul. Só o corte de gerências, afirmou o presidente, vai gerar uma economia anual que pode chegar a 50 milhões. A empresa soma cerca de 4 bilhões de prejuízo entre 2015 e 2016. Com a reestruturação, os correios passaram a contar com uma vice-presidência comercial, uma de operações, uma de canais e uma de negócios e governo. Segundo Campos, a empresa unificou as equipes. Antes, cada área da empresa, postal, encomendas, logística e varejo, tinha uma equipe de venda, de marketing e operação. A operação era tão separada que às vezes havia ociosidade na área de encomendas, mas a de logística estava sobrecarregada, explicou. Fonte da matéria na descrição. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo. Obrigado. Gostou do vídeo?